e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu vou fazer aqui uma análise rápida da rum a ocp by develop 3.0 no xiaomi redmi note 4 mediantec essa rua aqui pessoal recebeu uma nova atualização ok é como vocês podem ver aí né a versão do android essa rum é o 6.0.1 a versão do pack de segurança dessa rum está atualizada também né é desse mês 11 mês novembro e eu posso dizer que sobre essa rua já teve aqui umas modificações né é várias modificações povo nessa rua é wi-fi aqui eu não tenho muita diferença né continua igual né tá rápido é bruto tá funcionando só que também que um pouco assim aqui no youtube né toda vez que você vai iniciar o aparelho então você dele liga o aparelho fica aparecendo aqui o outro né liga sozinho automático então acho que é um bug aí né que está vendo aí na rua porque antes na versão anterior não estava aparecendo esse bug aqui do bruto ligando só a lanterna aqui pessoal é continua igual né não está muito forte igual aí nas ru 1000 e a lanterna aqui está fraca tá igual na versão anterior da rua né mas está funcionando só que não está funcionando muito forte é a câmera a câmera aqui é a câmera do google né não é uma das melhores em cama mas dá pra tirar fora legais com elas também né é não se compara aí também né igual a câmera da mil e né a câmera da mil e ela tiram as fotos bem melhor que essa câmera mas não impede aí né de usar ela no dia a dia dá para usar o que eu mais posso dizer aqui pessoal é dados móveis nessa rua também está funcionando né na versão anterior já estava funcionando nessa vez nessa nova versão também está funcionando os dados móveis sem problemas a novidade aqui também é a laude né a nova laude nova laude antes era agudo pizza e agora é a nova laude é é bem legal essa laude né muito bonita essa laude que está aqui é a versão pro né é já me desbloquear tudo aqui é a versão pro adicionada é é alguns aplicativo aqui também recebeu alguns atualização né como o explorador de arquivos ele recebeu nova atualização aí então também pessoal essa uma que teve algumas aqui modificações né agora aqui pessoal vocês têm que instalar aqui o web super sul né é separado é na versão anterior dessa um já vinha junto e agora está separado não tem mais grepe nem super sul incluir nessa rua vocês têm que instalar ela separado ok eu vou estar deixando também na edição do vídeo o tutorial de instalação dessa rua e também um teste diante do benchmark que eu fiz nessa rua é a pontuação que marcou nela foi uma pontuação até a aula foi sempre de 84 mil e poucos então foi uma pontuação bem alta é vai dar disponível na edição do vídeo o link aí do forte de a também no fórum mil e que está disponível o link dessa roupa download ok é o que mais eu posso dizer sobre essa rua né pessoal é sobre o wi-fi hotspots né algumas pessoas teve problema aí né é de conectar né para criar os pontos aí né parece que ainda não foi resolvido continua o problema aqui nessa rua então aí quem sabe é na próxima atualização o desenvolvedor corrija esse problema que ainda não foi resolvido é o acesso à rua aqui né tá funcionando normal né não tá tendo problema eu vi também algumas pessoas falando lá no fórum gda que não tava conseguindo né é instalar o hud né porque o hud já vinha pré pré-instalado na na rua e nessa nova versão o hud está fora da rua não está dentro e nem o web então nessa versão agora você está lá separado o hud e mais o web é o que mais aqui eu posso dizer né essa rua aqui está muito boa pessoal é tá super rápido não está ruim né ela melhorou bastante aí desde a última atualização que teve né e para essa para essa nova atualização teve muitas melhorias então pessoal eu vou mostrar aqui mais dessa rum ao cp by develop 3.0 no xão redmi note 4 media tech Música 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 Então pessoal, essa aqui foi a análise rápida da RUM ao CP by Develop 3.0, a nova atualização no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, dê seu like, comente e também compartilhe esse vídeo e se puder também favorita esse vídeo. Valeu! Música 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 Música